Oi! Todo mundo sempre me pede dicas do meu Pacová e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, ele é uma planta que gosta de sombra e água fresca. Luz indireta sempre. Ele também é um reloginho. Bem cuidado, é uma folha nova todos os meses. Essa planta também não gosta muito de água. Olha só a quantidade que eu coloco a cada 15 dias. É isso mesmo, a cada 15 dias que ele precisa ser molhado. Ele não precisa de muita água. Outra coisa muito importante para que ele faça a fotossíntese é limpar bem as folhas. Eu limpo as folhas, passo o brilho a folha e depois com uma flanelinha eu dou aquele brilho para ele ficar lindão. Gostou? Beijo! Tchau!